Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, do jeitinho que a gente gosta, vídeos longos com bastante detalhes. O caso de hoje foi sugerido por Luciano Teixeira e é um caso que eu não conhecia, mas vocês vão achar ele bem parecido com outros casos famosos, inclusive com um que eu já trouxe aqui no canal. Vou dar um recadinho aqui rápido, se você não gosta de recadinhos, pula aqui para essa minutagem, tá? Eu preciso dividir aqui com vocês o momento que está o nosso canal, porque é nosso esse canal, né? Eu estou tentando adiantar o máximo de vídeos possíveis para que eu fique com uma sobra aí e consiga colocar dois vídeos na semana para vocês, que é uma coisa que vocês me pedem muito. Os meus vídeos, como vocês já sabem, eles são vídeos mais detalhados, eles são longos, então eu não consigo fazer um roteiro rápido, editar rápido, gravar rápido para colocar aqui para vocês. Eles levam realmente mais tempo. Então eu estou tentando aqui me organizar de alguma forma para eu aparecer mais aí para vocês durante a semana. Com isso, eu não estou conseguindo responder todo mundo nos comentários ou, às vezes, olhar a sugestão de todo mundo nos comentários, então eu não quero que vocês fiquem chateados comigo por causa disso. Eu me preocupo muito, e vocês não imaginam o quanto, com a opinião de vocês que gostam, que estão sempre aqui no canal. Então, às vezes, eu fico chateada de não conseguir responder, mas eu estou sempre lendo, às vezes eu consigo lá dar uns curtidos e tudo mais, mas eu estou tentando focar na criação aqui de conteúdos para vocês, tá? Eu espero que vocês entendam essa minha ausência aí nos comentários e, às vezes, se a sugestão de vocês não aparecer aqui tão rapidamente. Eu espero muito que vocês continuem aqui compartilhando, comentando, curtindo os meus vídeos, marcando presença para esse canal crescer cada vez mais e vocês me deixam muito, muito feliz com o crescimento do canal até aqui, tá bom? É isso, então vamos para o caso. E o caso de hoje é de Erika Denardo. Esse caso não possui muitas fotos, já vou avisando aqui no início, não tem tanta variedade de fotos, então, como eu não gosto muito de ficar repetindo sempre a mesma foto no vídeo inteiro, talvez fique aí um pouquinho mais a minha carinha aqui na tela para vocês. Mas nada que vá aqui atrapalhar a compreensão desse caso. Os acontecimentos se passam na Itália, na cidade de Novi Liguri, me desculpe o meu italiano, e no ano de 2001. Nessa pequena cidade morava a família Denardo. O pai, Francesco Denardo, de 44 anos, era um grande gerente de uma conceituada fábrica de chocolates ali da região. A mãe, Susana Cassini, de 41 anos, e seus dois filhos, Erika Denardo, de 16 anos, e o Gianluca, de apenas 11 anos. O pai, o Francesco, era tido como esse cara que batalhou sempre durante toda a vida dele para conseguir o que ele tinha. Então, eles tinham um nível social alto, mas foi tudo aí devido ao trabalho, né, durante anos da vida desse pai. Ele era muito querido, muito admirado pelas pessoas, era aquele cara que todo mundo falava que tinha um coração bom. A Susana, a mãe, ela era uma mulher muito religiosa, e ela sempre estava participando ali dos eventos e contribuindo com a sociedade. Ela era muito ocupada, então ela sempre estava envolvida em algum projeto, e ela tinha abandonado a carreira dela de contadora, para poder se dedicar completamente à família e também aí a esses projetos que ela gostava tanto de fazer. No geral, eles eram um casal, assim, muito bem quisto pela sociedade e também muito conhecido, né, porque eles eram essas pessoas boas, que estavam sempre ali ajudando de alguma forma, como podiam. O irmão mais novo, o Gianluca, era um menino tranquilo, uma criança alegre, ele ia muito bem na escola, ele gostava de praticar vários esportes, era uma coisa, assim, que ele gostava bastante, ele gostava muito de Pokémon também. E a Érica, a irmã mais velha, ela também era tida como essa menina muito inteligente, mas que ela não fazia muito esforço, assim. Então, assim, todo mundo sabia que ela tinha aquele potencial, mas ela não levava muitas coisas a sério. A família, ela frequentava muitos círculos ali sociais de bastante dinheiro, né, Então, eles tinham acesso a lugares mais refinados, digamos assim, as crianças também. Mas, conforme as crianças foram envelhecendo, a Érica parecia cada vez mais desinteressada nesse mundo aí, de pessoas ricas e pessoas com esses privilégios. Até porque a Érica, ela começa a namorar um menino um ano mais velho que ela, chamado Mauro Fávaro. Mas, ele era conhecido como Omar, e é assim que eu vou me referir a ele nesse vídeo. Então, o interesse da Érica era, basicamente, o namorado. Eles ficavam o dia inteiro juntos, o tempo inteiro, qualquer momento que eles pudessem estar em contato, eles estavam. E a mãe começou a se preocupar um pouco com isso, porque era uma coisa muito grudada. Ai, gente, tô gravando sábado de manhã e tem reforma acontecendo no meu prédio. Não teve nem um dia da semana, mas no sábado, alguém tá resolvendo fazer. Então, se vocês escutarem algum barulhinho aí... Peço perdão. O relacionamento desses dois, ele era um pouco estranho, porque desde que eles começaram a namorar, meio que os dois se afastaram dos outros amigos, das outras atividades sociais que eles tinham. E era só os dois, o tempo inteiro era só os dois. O mundo, pra eles, virou só o casal. E não era uma situação muito boa, porque a Érica, a partir desse relacionamento, também começou a se envolver ali com drogas. O Omar, ele não tinha aí uma reputação muito boa. Ele era aquele cara que tava sempre envolvido com qualquer tipo de encrenca, praticava bullying com as outras pessoas. Ou seja, o oposto de um namorado que uma mãe quer pra filha. E eu acho que foi exatamente isso que a Érica gostou nesse cara. A mãe, ela ficava preocupada, porque tava virando algo muito exagerado entre os dois. Eles simplesmente não se desgrudavam. A Érica não tinha mais nenhum outro interesse na vida que não fosse o namorado. E lembrando aqui, a Érica tinha 16 anos, e eu sei que quando a gente tá nessa idade, a gente já acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada, então a mãe, ela tentava, de todas as formas, mostrar isso pra Érica, que ela tinha que ter os outros interesses, outras coisas que ela pudesse fazer, assim, pra ela, mas a filha não queria saber. Ela tinha medo que essa obsessão da filha pelo namorado acabasse atrapalhando o desenvolver mesmo da vida dela, né? Essa época que a gente tá ali aprendendo várias coisas e que vai moldar também muito da nossa personalidade lá pra frente. Ela tinha muito medo que atrapalhasse os estudos e futuramente até uma carreira que ela pudesse escolher. Enfim, a preocupação legítima de uma mãe. Num aspecto geral, a família Denardo tinha problemas comuns como qualquer família comum, né? Problemas ali com adolescentes, às vezes alguma briga entre irmãos, discussões entre casais, normal. Nada nessa família parecia algo fora do comum, de qualquer família, então nada podia prever muito o que iria acontecer. Então a gente chega aqui no dia 21 de fevereiro de 2001, era um dia comum pra família, era uma quarta-feira. O Francesco, ele vai trabalhar e depois do trabalho, ele vai se encontrar com alguns amigos num centro esportivo, lá onde eles praticavam alguns esportes, como se fosse aí o futebol pós-trabalho. Eu não consegui encontrar exatamente qual era o esporte que ele tava praticando, mas é isso que o pai faz. A Erika, como estava acontecendo quase todos os dias, ela passava o dia inteiro com o namorado, Omar, e ela tinha chegado em casa e tava lá à noite na casa dela. E a Suzana com o Gianluca chegam cerca de oito e meia da noite, depois de um treino de futebol do menino. Susan e Gianluca, quando eles chegam em casa, o Gianluca já vai correndo pro quarto dele, que era na parte de cima da casa, no segundo andar. E quando a mãe tá ali deixando as coisas dela no balcão da cozinha, ela é surpreendida por um intruso dentro da casa. Cerca de nove horas, mais ou menos, da noite, a Erika Denardo é vista correndo desesperadamente dentro da casa e ela sai e começa a gritar, muito, muito desesperada, que alguém tinha entrado na casa e tinha machucado a mãe e o irmão. Era uma noite bem fria, ela tava descalças do lado de fora da casa e continuava gritando e chorando muito. Os vizinhos, claro, percebem essa movimentação, percebem os gritos, já começam a acionar a polícia e tentar ajudar de alguma forma. E a Erika, ela só fica repetindo várias vezes que dois albaneses entraram na casa e atacaram todo mundo. Ela repetia muito também que ela não tinha conseguido ajudar ninguém, ela falava isso várias vezes e gritando muito desesperadamente, e que ela só conseguiu fugir. Quando a polícia chega e começa a adentrar ali a casa, eles já percebem que, na parte de fora da casa, os dois cachorros da família estavam ali no pátio da frente e dentro da casa estava sem luz. Eles tiveram que entrar com as lanternas da polícia ali para tentar encontrar onde estavam essas pessoas feridas, o que tinha acontecido na casa. E quando eles começam a olhar, eles têm a noção do quão sangrenta era a cena que tinha acontecido ali naquela casa. A mãe estava caída no chão da cozinha e ela tinha sido atingida várias e várias vezes por algum objeto pontiagudo. Tinha muito sangue ao redor e quando eles sobem para o segundo andar da casa, eles encontram o Gianluca, de apenas 11 anos, dentro de uma banheira com água. Parecia que ele estava afogado, mas ele também tinha sido esfaqueado. Alguns policiais, ao se depararem com essa cena do Gianluca, tiveram que sair da casa porque foi algo muito forte até para eles, porque esse menino estava destruído. Foi algo com muito, muito ódio. Assim que a polícia está ali examinando toda a casa, a imprensa também chega, então a notícia começa a circular e era uma cidade pequena e começam aí as especulações de quem seriam esses dois albaneses. A Erika continuava do lado de fora da casa, confortada agora pelos policiais, ela ficava numa viatura, ela não conseguia parar de chorar. Nesse momento, o namorado dela, o Omar, já está do lado dela para tentar ajudar, tentar acalmar ela e ela ficava repetindo muitas e muitas vezes que ela não tinha conseguido fazer nada para ajudar. A notícia se espalhando começou a gerar uma ira muito grande das pessoas contra esses imigrantes albaneses. Aparentemente, já tinham ocorrido alguns crimes pequenos, alguns roubos, invasões de casa e os suspeitos eram esses imigrantes. Então, quando teve esse crime tão violento e Erika falou que eram dois albaneses, as pessoas ali da cidade se revoltaram muito. A gente vai falar mais um pouquinho disso aí durante o caso. Mas, por fim, Francesco chega na casa e eu não consigo imaginar como deve ter sido para ele chegar nesse horror. Que ele saiu para trabalhar da casa dele como qualquer dia normal e ele volta e encontra a sua esposa e o seu filho sem vida de uma maneira muito, muito perversa, muito violenta. E, ao mesmo tempo, um alívio porque a Erika tinha sobrevivido, né? Mas também tinha presenciado tudo isso. Ele, claro, não entrou na casa, né? Não pôde entrar dentro da casa para ver nada nesse momento. Então, ele foi colocado junto com a Erika na mesma viatura lá para os dois tentarem se acalmar e digerir tudo o que estava acontecendo. A polícia começou uma força-tarefa muito grande. Era a prioridade da polícia encontrar essas pessoas que tinham feito isso. porque foi algo muito violento. Então, a população estava com muito medo. Como assim alguém invade a casa, né? De uma família comum que não tinha nenhum tipo de relação que pudesse prever isso de acontecer, né? São pessoas normais que trabalhavam ali todo dia, estavam envolvidas na comunidade. A próxima vítima poderia ser qualquer uma das outras famílias. E isso estava dando muito medo na população e também na polícia. A polícia não queria lidar com esse crime novamente. Então, praticamente toda a polícia, assim, foi designada para esse caso, para encontrar essas duas pessoas. Foi uma busca nunca feita antes ali na região. Eles fecharam fronteiras ali das cidades, colocavam barreiras, né? Para as pessoas que estavam indo e voltando. Eles entravam em qualquer prédio ou estabelecimento abandonado para encontrar qualquer pessoa que estivesse morando ali. Eles olharam em todas as lixeiras possíveis da região para ver se, de repente, o criminoso não descartou nada que pudesse ser uma prova para resolver esse caso. E depois que eles conseguiram analisar também toda a cena do crime ali na casa, eles deixam a Érica e o Francesco entrarem. E foi, claro, um momento de muita, muita dor. O pai, ele estava em choque. Ele não tinha muita reação, assim. Ele olhava o que estava acontecendo e parecia que ele não conseguia absorver essa informação, o que estava acontecendo. Mas quando ele vê a cena do filho, quando ele olha como o filho está, ele simplesmente não suportou. Ele desabou. A Érica ficava o tempo inteiro muito desesperada. Ela estava, assim, inconsolável. Ela chorava muito. Ela falava muito alto. E para alguns policiais foi muito chocante tudo isso. Eu nem sabia, gente, que podia isso, sabe? Foi uma dúvida que me surgiu enquanto eu estava fazendo esse roteiro. Tudo bem, eles já analisaram a cena, mas eu não sabia que o familiar poderia entrar lá e ver exatamente o que aconteceu depois do acontecido, sabe? Eu acho que deve ter sido muito chocante para esse pai, inclusive, assim, que não presenciou nada ali, né? A filha talvez já tivesse visto alguma coisa, mas o pai, ele não viu nada. Entrar e ver a esposa e o filho daquele jeito eu achei um pouco ruim, né? Eu não sei se também era um desejo dele fazer isso, mas enfim. Eu vi que um dos policiais que trabalhou ali na cena depois desse crime abandonou a profissão de policial porque ele não conseguia tirar a imagem dos corpos ali, de como foi encontrado tudo aquilo da cabeça, assim. Ele teve que parar de trabalhar nessa área. E tudo isso porque eles encontraram muito ódio nessa cena. Tinha muita violência, muita coisa pessoal ali. À medida que esses detalhes da cena do crime foram divulgados, acaba saindo na imprensa, o ódio das pessoas ali da comunidade contra esses imigrantes aumentava, porque eles começavam a descobrir esses detalhezinhos, como o menino morreu, como ele foi encontrado, então tudo aquilo enfurecia muitas pessoas. Então começaram a fazer passeatas, protestos contra esses imigrantes. Era como se fosse um mal que a cidade precisava combater. Eles queriam essas pessoas fora da cidade. E o nível de tensão era muito grande e as pessoas começavam a exigir que esses criminosos fossem linchados em praça pública. Todo mundo queria vingança realmente. Bom, a polícia começou ali a acolher depoimentos e, claro, o da Érica era o mais importante. E ela continuava com aquela versão de dois intrusos albaneses que fizeram tudo aquilo com a família. O que ela contou foi o seguinte, que ela estava no quarto ouvindo música com fones de ouvido. Mas mesmo com o fone, ela conseguiu ouvir alguém gritando na casa. E ela tira o fone e ela percebe que era o irmão. Quando ela sai do quarto, desce as escadas, ela vê a mãe sendo atacada na parte ali da cozinha e a mãe só gritava pra ela sair, pra ela fugir e tentar se salvar. Nisso, ela sai correndo pela cozinha e sai pela garagem. Tinha uma saída pela garagem, ela consegue sair e escapar. E a Érica acreditava que o motivo era um roubo, porque ela acreditava que os bandidos achassem que a casa estava vazia, porque ela estava no quarto, lá escutando música, e o resto da casa estava vazio. E eles deviam já ter entrado na casa. E quando a mãe e o irmão chegam em casa, eles foram surpreendidos. E foi por isso que eles atacaram os dois. Mesmo com esse depoimento da Érica, os policiais começaram a ir pra outros caminhos aí da investigação, né? Eles nunca focam em um caminho só. E um deles era o marido, o Francesco, porque ele não estava na casa quando tudo aconteceu e ele chega logo depois que tudo já tinha acontecido. E também porque é natural, né, a polícia investigar as pessoas próximas às vítimas. Mais uma coisa que acendeu uma luzinha nos policiais foi que o Francesco, no dia seguinte dos crimes, ele vai no banco e tenta tirar todo o dinheiro que estava na conta da Suzana. E quando a gerente negou esse pedido, porque ele não podia fazer isso, ele criou um escândalo, assim, no banco. Ele ficou muito nervoso com tudo aquilo. Então, isso gerou ali uma dúvida na cabeça dos policiais, porque era uma situação incomum. Você perde sua esposa, seu filho, e no dia seguinte você está lá já tentando resgatar esse dinheiro. Mas os policiais, investigando o Francesco mais a fundo, eles conseguiram descartar ele como suspeito. Primeiro porque eles conseguiram refazer todo o dia do Francesco com testemunhas que viram ele tanto no trabalho quanto nesse centro esportivo, horário que ele entrou, horário que ele saiu. Eles conseguiram refazer todo esse dia. E não existia mais nenhuma outra evidência que pudesse apontar para o Francesco a não ser esse surto que ele teve no banco. Então, ele foi descartado. A polícia continuava investigando a casa. Eles estavam tentando encontrar sangue. Um sangue que não fosse das vítimas. Porque quando o crime é assim com faca, pode acontecer do criminoso se cortar em algum momento e esse sangue ficar na cena do crime. Então, era isso que eles estavam procurando. Nessa perícia, eles também encontraram um pó estranho. Era um pó azul que eles não sabiam ainda o que seria esse pó, mas foi encontrado num local ali da casa. Eles também conseguiam ver o rastro que foi deixado pela Erika a hora que ela foge de casa. E ela teve que praticamente passar assim perto da mãe, quase que em cima ali do corpo da mãe, porque era onde tinha muito sangue. Então, era bem visível esse caminho que ela fez. A população continuava pressionando a polícia, continuava pedindo para mudar leis de imigração, várias coisas. Foi algo assim bem grande esse crime. E a polícia, nesse mesmo momento, também pega algumas fotos de alguns criminosos que já tinham cometido alguns delitos ali e que tinham mais ou menos essa característica que a Erika falou de serem albaneses. Coloca lá para ela olhar essas fotos e ela reconhece um desses homens. A polícia vai atrás desse homem, investiga de todas as maneiras possíveis, mas eles concluem que não era possível que esse homem tivesse entrado na casa da Erika. Ele tinha álibis, ele tinha prova desses álibis, e tinha várias formas de provar que ele não poderia estar na casa da Erika porque ele estava em outro lugar. Então, ele não tinha como estar em dois lugares ao mesmo tempo e ele foi descartado. Tudo nesse caso, aqui vocês vão ver, gente, foi resolvido muito rápido porque ele aconteceu no dia 21 de fevereiro à noite. No dia 22, acontece tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, essa revolta da população. Era uma cidade bem pequena, então, tudo acontecia muito rápido, muito intenso. as pessoas se reuniam ali já no centro da cidade, ao redor da delegacia para fazer esses protestos. E a Erika já estava ali há algum tempo nessa delegacia, tentando dar esse depoimento, tentando apontar algum suspeito. Foi quando ela fala dessa foto desse cara que eles vão também investigar e já descartam. A polícia volta a falar com a Erika e eles voltam a mostrar as fotos para que ela tinha reconhecido anteriormente e ela não consegue nem reconhecer novamente aquele que ela tinha apontado por primeiro. então ela começa a dizer que ela está muito cansada, que ela está muito nervosa, que ela precisava descansar porque até então ela não tinha ainda tido qualquer tipo de descanso desde o fato em si. Então a polícia decide liberar ela para que ela voltasse depois com mais calma para poder ajudar nas investigações. E foi nesse momento aí que a Erika começou a ficar mais nervosa para contar as coisas e também acusando esse cara que nunca esteve na casa dela que a polícia começou a desconfiar. Claro. Além dela estar assim nervosa que poderia ser algo natural tinha momentos que parecia que ela estava muito fria que na verdade o nervosismo dela não era pela situação em si mas sim porque ela estava sendo questionada parecia que ela estava incomodada de estar ali de estar respondendo tudo aquilo. Os policiais não sentiam nenhuma tristeza nela não sentiam nenhum desespero porque a família dela praticamente metade da família dela tinha morrido. Era um nervosismo de estar ali ela estava incomodada ela estava irritada de ter que ficar contando aquilo para os policiais fora isso que algumas coisas que ela começou a contar não concordavam muito assim não combinavam muito com algumas coisas da cena do crime. Quando a autópsia dos corpos foi feita a polícia viu que realmente tinha muito ódio envolvido e muito mais do que eles conseguiram olhar ali na cena porque a Suzana ela foi atingida 47 vezes e o Gianluca que foi encontrado na banheira ele tinha cerca de 57 ferimentos mas eles conseguiram entender digamos assim o porquê de tantos golpes e foi porque esses golpes não eram tão profundos então a pessoa teve que dar várias vezes para ter ali o efeito que esse criminoso estava querendo que era tirar a vida dos dois então o que a polícia concluiu foi que não foi feito por alguém com muita força ou um adulto ou um homem por exemplo que teria muito mais força esses golpes seriam bem mais profundos e muito menos dois adultos como a Erika falava provavelmente foi feito por alguém jovem alguém que não tinha ainda toda a sua força desenvolvida então isso também começou a gerar suspeitas para a Erika os motivos da invasão também não eram claros porque nada havia sido roubado não tinha nada de valor faltando e também de novo o ódio que tinha nessa cena não condizia com um roubo os vizinhos também declararam para a polícia que acharam estranho porque os cachorros da família não fizeram nenhum barulho na noite ali do crime e eles normalmente eram cachorros que eram agressivos quando alguém se aproximava da casa eles faziam bastante barulho e naquela noite os vizinhos não escutaram nada a Erika foi questionada sobre isso mas ela disse que os cachorros sim latiram mas que os vizinhos apenas não escutaram outra coisa que os vizinhos não escutaram foram os gritos da Susan né da Susana que a Erika tinha dito que ela gritava muito alto falando para ela fugir para ela se salvar e os vizinhos também não escutaram nada disso os vizinhos só escutaram os gritos da Erika quando ela sai da casa e começa a gritar o trajeto que a Erika fez para fugir também despertou ali os olhares dos policiais porque era o trajeto mais difícil que ela poderia ter feito para fugir como eu falei no início dava para ver certinho esse trajeto dos pés dela indo para fora da casa mas esse caminho que ela fez era o mais difícil era o mais complexo tinha outras saídas tinha saída pela frente da casa que ela poderia ter saído de uma forma mais rápida e não só isso porque esse trajeto eles conseguiram identificar ali pelas pegadas que ficou no sangue que a pessoa que fez esse trajeto ou seja a Erika ela não saiu correndo ela saiu andando porque segundo os policiais eles conseguiam ver que essas pegadas eram muito perfeitas no chão como se alguém estivesse realmente andando devagar até a saída porque se ela saísse correndo as pegadas não estariam tão perfeitas provavelmente teria alguma marca de escorregão e é diferente a pegada de alguém correndo e alguém andando é completamente diferente tinham pegadas também na escada da casa o que também levantou suspeita porque se a Erika fosse descer correndo nessas escadas provavelmente ela pularia alguns degraus ela pegaria no corrimão e não as pegadas eram certinhas em cada degrau como se alguém tivesse descido calmamente e depois ido pra fora da casa e mais ainda do que tudo isso a polícia não acreditava que uma pessoa que entrou pra roubar foi surpreendida e acabou fugindo perderia todo esse tempo de ir até o segundo andar e tirar a vida do menino do Gianluca e deixar a Erika fugir sendo que o Gianluca seria o menor dos problemas desses criminosos era um menino de 11 anos e a Erika que já tinha 16, 17 anos que já começou a correr que já começou a gritar por que esses bandidos fariam tudo aquilo com o menino e deixariam a Erika sair a Erika volta para a delegacia eles começam a questionar ela mais vezes e é normal quando você vai questionar um fato por uma pessoa ainda mais um crime que a pessoa de repente lembre de um detalhezinho que ela esqueceu na primeira vez ou às vezes conte de uma maneira diferente o mesmo fato é normal isso o que não é normal é a pessoa repetir exatamente palavra por palavra todas as vezes que ela era questionada ela falava exatamente a mesma coisa como se fosse algo decorado como se fosse algo que ela ensaiou para falar os policiais percebem isso gente eles são treinados para essas coisas então tudo isso aqui levantava milhões de bandeiras vermelhas para a Erika junto com isso a Erika e o namorado dela o Omar começaram a demonstrar ali um comportamento um pouco estranho com a imprensa como eu falei a imprensa estava super ligada nesse caso era algo muito recente os dias pós esse caso foram muito intensos então eles estavam em cima tinha essa história dos imigrantes e a Erika e o Omar começaram a ser mal educados com a imprensa eles faziam uns gestos para a imprensa eles faziam uma cara meio jocosa tiravam sarro e parecia que eles estavam se divertindo com essa situação e é claro cada pessoa vai lidar com uma tragédia dessa de forma diferente mas o comportamento dos dois era realmente muito estranho a essa altura claro a polícia já tinha investigado a família toda e já sabia desse relacionamento da Erika e do Omar e sabiam que eles tinham problemas ali nesse relacionamento quando se tratava da mãe que não queria muito ou que não estava pelo menos muito feliz com esse namoro diante de todas essas suspeitas contra a Erika que a polícia estava tendo nesse momento e também analisando essa relação dela com o Omar eles resolvem voltar para casa no dia 23 de fevereiro olha como foi próximo gente quando aconteceu foi dia 21 de fevereiro à noite no dia 23 eles já tinham todas essas informações que eu falei aqui para vocês eles já tinham investigado toda a vida e também da família e já estavam aí com essa suspeita da Erika e esse relacionamento estranho aí com o Omar então nesse dia 23 de fevereiro eles levam o casal para dentro da casa para colher um depoimento lá para que a Erika comece a contar mais assim especificamente onde cada coisa tinha acontecido como tinha sido toda a dinâmica dessa noite terrível isso lembra muito o caso famosíssimo da Suzane Richthofen eu tenho certeza que vocês estão aí já ligando os pontos várias coisas são parecidas uma delas por exemplo é que quando a Erika está lá contando tudo que aconteceu no dia ela não tinha sentimento nenhum ela era muito fria muito racional mostrando tudo que tinha acontecido nesse momento claro a imprensa está lá em cima então a imprensa mostra eles entrando na casa ficando lá um tempo e saindo e para a imprensa nada tinha sido divulgado nada disso que eu contei para vocês aqui dessas desconfianças da polícia em cima da Erika nada a polícia deixou tudo em sigilo para a imprensa ainda era aquela história dos imigrantes era a história de dois intrusos na casa então quando a imprensa vê a Erika com o namorado entrando na casa gerou ali todo um burburinho porque eles não sabiam o que estava acontecendo na verdade a imprensa não sabia nem quem era o menino que estava entrando junto com a Erika eles nem sabiam que o Omar era namorado da Erika para vocês verem como a polícia deixou e investigou tudo aquilo muito entre eles não deixou vazar nada quando a Erika está lá falando tudo que aconteceu na casa os peritos também estão nessa casa e tudo fica muito confuso porque os peritos conseguiam entender mais ou menos o que tinha acontecido ali naquela cena eles conseguiam ver que uma pessoa tinha corrido que uma pessoa tinha feito um caminho de certo modo a ordem das coisas que tinha acontecido e nada encaixava com o que a Erika falava então nesse momento a polícia já sabia que a Erika não estava falando a verdade que tudo que ela tinha contado não era o que realmente tinha acontecido e a polícia começa a investigar outras coisas dentro da casa eu acho que na verdade nesse ponto aqui eles já até estavam olhando há algum tempo a partir do momento que eles começaram a desconfiar da Erika mas eles chegam num diário da Erika e eles começam a olhar esse diário e lá eles começam a entender talvez uma motivação para tudo isso a Erika ela descrevia a mãe principalmente com muito ódio mas ela tinha um ódio meio que geral da família ela escrevia várias vezes que ela queria fugir que ela odiava todo mundo e não era um ódio típico de adolescente rebelde que fala ai não pedi para nascer odeio os meus pais quero fugir daqui e acaba falando isso de boca para fora não ela tinha um ódio muito muito grande e também um ódio muito grande contra o irmão o Gianluca ela dizia que tudo que ele fazia era adorado e perdoado e o que ela fazia era sempre repreendido e ela chega a chamar o irmão mais novo de bicho de estimação da família tinha uma frase nesse diário que dizia abre aspas em algum momento tudo termina com a morte fecha aspas nesse ponto claro a polícia já entendia mais ou menos o que tinha acontecido mas eles precisavam de mais evidências físicas para poder prender a Erika mas a polícia ela já tinha colocado uma escuta no celular da Erika e também do Omar a partir do momento que eles começaram a desconfiar dela das declarações a hora que ela acusou um cara e o cara não estava no crime enfim eles já tinham essa escuta e quando eles começam a acessar esses dados eles começam a descobrir mais coisas e que daí sim conseguiam aí colocar a Erika diretamente nesse crime a polícia pegou mensagens dos dois na verdade uma mensagem da Erika para o Omar dizendo que eles não precisavam se preocupar porque ela tinha sido a única testemunha de tudo que tinha acontecido e que estava tudo bem que eles iriam se safar na cabeça adolescente deles a polícia quando vê essa mensagem chama os dois para a delegacia novamente mas eles não falam nada assim diretamente sobre isso na verdade eles falam que precisavam colher mais depoimentos que eles precisavam de mais informações falavam alguma coisa que seriam outras fotos para a Erika reconhecer então eles jogaram essa conversa para que os dois fossem para a delegacia achando que estava tudo bem mal eles sabiam que nesse momento a polícia já tinha a Erika e o Omar como suspeitos eles não sabiam exatamente a dinâmica se ele tinha ajudado ela ou se ele tinha feito sozinha ou se ela tinha feito sozinha mas eles sabiam que os dois eram os culpados na delegacia a tática dos policiais foi a seguinte eles colocam os dois numa sala nessas salas de interrogatório que tem câmeras e tudo mais mas eles colocam eles nessa sala e tratam os dois normalmente não como suspeitos e sim como uma menina que acabou de perder a mãe e o irmão e o namorado está ali para apoiar então volta e meia eles vinham nessa sala ofereciam uma água um lanche conversavam assuntos triviais para que os dois se sentissem à vontade naquela sala e o casal realmente parece acreditar toda nessa vibe de que eles não eram suspeitos porque eles ficam tranquilos eles chegam até a trocar carinhos beijos e abraços dentro dessa sala inatingíveis porque eles começam a conversar sobre o crime inclusive com a Erika perguntando quantas vezes ele tinha atingido as duas vítimas ele chega a dizer que foi cerca de 113 ou 112 vezes eles fazem gestos e sinais que você vê que eles estão reencenando contando um para o outro como foi a cena então eles fazem gestos assim de mão com faca enfim até que chega uma hora que a Erika fala para o namorado que ele era o único assassino desse crime ele imediatamente responde ela falando que ela era a única assassina e a Erika acaba concluindo com a frase somos os dois os assassinos desse crime quando ela fala isso parece que ela chega a ficar um pouco nervosa mas depois ela fala para o namorado que eles não deveriam se preocupar que tudo ia ficar bem ela também chega a dizer que eles deveriam ter matado o pai também e nisso o Omar responde que não teria como porque ele não ia aguentar fazer isso com mais uma pessoa não tinha como eles esperarem o pai chegar em casa porque ele já estava muito cansado para a polícia ainda ficar mais chocada eles começam a discutir qual seria a roupa que eles iriam usar no funeral da família e tudo isso que eu estou contando aqui para vocês também intercalado com beijos e abraços então depois dessa conversa dos dois dentro da sala de interrogatória a polícia decide prender Omar e Erika quando eles fazem essa prisão eles separam os dois imediatamente lembrando aqui que a imprensa ainda não sabia o que tinha acontecido exatamente a polícia não divulgava eles só divulgaram realmente tudo que eles estavam investigando que eles tinham descoberto no dia 23 depois de prender a Erika e o Omar a polícia anuncia a prisão de Erika e Omar pelos assassinatos de Suzana e Gianluca Denardo e a sociedade fica chocada porque toda aquela história de imigrantes albaneses era falsa era mentirosa nunca existiu nenhum imigrante albanês envolvido nesse crime era alguém da própria família dois advogados são colocados à disposição dos dois da Erika e do Omar e o Francesco o pai foi chamado à delegacia para ser informado de tudo que estava acontecendo porque ele também era uma pessoa que estava aguardando essas investigações da polícia e ele também não estava sendo informado de nada nesses três dias de investigação então quando a polícia começa a contar para ele claro ele ficou muito chocado de início ele não conseguia acreditar mas como a polícia tinha esse caso bem redondinho tanto as gravações que eles tinham as mensagens trocadas e também todas as evidências da cena do crime não tinha muito o que o pai duvidar daquilo e ele caiu na triste realidade de que a própria filha acabou com a família toda a imprensa que já estava ali explorando até a última gota desse crime e também aí jogando tudo nas costas dos imigrantes agora estava descobrindo que o crime era ainda mais midiático ele iria dar ainda mais pano para a manga porque era um crime familiar que é uma coisa que as pessoas gostam aí de ficar explorando e gostam de ficar sabendo o porquê dos porquês então de novo esse caso não sai da TV o tempo inteiro estão falando desse caso a gente sabe como é isso porque a gente teve de novo aqui a Suzane no Brasil e realmente era uma coisa que era o tempo inteiro 24 horas por dia você ficava sabendo eu acompanhei muito esse caso quando aconteceu e quem acompanhou sabe o quanto esse caso foi explorado o quanto as pessoas ficavam falando por ser familiar o porquê disso como era a família então tudo isso aconteceu nesse caso também bom agora os dois separados o Omar e a Erika claro eles começam a culpar um o outro a Erika dizia que o Omar tinha feito tudo sozinho e o Omar disse que a Erika era a mente por trás de tudo que ela que tinha planejado todo esse crime para a polícia já era muito claro ali que a Erika era a dominante da relação mas eles passaram por exames testes psicológicos e a Erika foi diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista e dupla personalidade e o Omar foi diagnosticado como tendo um transtorno de personalidade dependente ou seja gente eu não sou especialista nem nada mas assim pela nomenclatura que eu acabei de ler para vocês você vê que é um match perfeito alguém que é dependente e alguém que gosta de ditar as ordens então ali casou para que toda essa tragédia acontecesse o Omar depois de algum tempo ele começa a mudar um pouco a versão ele continua dizendo que não foi ele que fez que ele não era assassino mas ele diz que ele e a Erika se livraram da arma do crime ele deu indicações de onde a polícia poderia encontrar e que era uma faca de cozinha dentro de uma bolsa plástica dentro dessa bolsa também tinha luvas plásticas a polícia encontra tudo isso que o Omar falou eles levam para o laboratório e quando eles levam para o laboratório já de cara eles conseguem identificar que essa faca era igual a uma outra faca encontrada na cena do crime agora o trabalho da polícia seria juntar todas essas provas colocar tudo organizadinho para eles entenderem a dinâmica então eles tinham essa arma do crime eles tinham essas luvas eles também pegaram calçados dos dois da Erika e do Omar para comparar com as pegadas que tinham na casa as pegadas no sangue eles conseguiram determinar que a Susan ela foi atacada onde ela caiu mesmo ali na cozinha mas que o Gianluca provavelmente foi atacado nas escadas e foi arrastado para o banheiro ao redor da Susan a maior parte das pegadas eram do Omar mas também tinham pegadas do tênis da Erika numa das facas eles conseguiram encontrar sangue tanto da Susan quanto do Gianluca ou seja a mesma faca foi usada nas duas vítimas nas luvas plásticas foi encontrado o DNA de todos tanto das duas vítimas quanto dos dois criminosos então o que a polícia acreditava que tinha acontecido era o seguinte Erika e o Omar já estavam dentro da casa quando a Susan e o Gianluca chegam só que eles estavam escondidos num banheiro que era anexo à cozinha o Gianluca ele chega e realmente já vai correndo pro quarto dele pra, sei lá jogar um videogame fazer alguma coisa e enquanto a Susan vai pra cozinha na parte da Susan eu encontrei um pouquinho de diferença em algumas fontes mas assim o resultado é o mesmo porque em algumas fontes diz que a Susan enquanto ela tá colocando as coisas ali na cozinha a Erika aparece e começa a discutir com a mãe uma discussão ali que elas tinham sempre acerca do namoro ou de algum comportamento da Erika e nesse momento o Omar sai desse banheiro próximo à cozinha e ataca a Susan pelas costas em outras fontes diz que não teve essa discussão com a Erika que quando a Susan chega tá colocando as coisas dela na cozinha o Omar já ataca a Susan pelas costas sem que ela nem visse o que tava acontecendo enquanto o Omar começa a atacar a Susan dando várias estocadas nela a Erika também se junta a ele e também dá algumas estocadas na mãe ao ouvir os gritos da mãe o Gianluca começa a descer as escadas pra ver o que tá acontecendo e se depara com aquela cena horrorosa a Erika vê que o irmão tá vendo tudo aquilo vai atrás dele consegue alcançar e nesse momento que a Erika chega próximo ao irmão o Omar ainda tá atacando a Susan lá embaixo ele fica dando várias e várias estocadas como a gente viu né que era uma quantidade muito grande quando a Erika chega próximo ao irmão ela grita pro Omar pra que ele trouxesse o veneno pra rato esse veneno pra rato era aquele pó azul que eu comentei com vocês lá no início que a polícia tinha encontrado porque o Omar quando ele vai alcançar esse veneno pra Erika a hora que ele deixa a Susan caindo e vai até a Erika ele derruba esse veneno no chão eles pretendiam dar esse veneno pro menino só que ele acabou derrubando no chão então como já não tinha mais o veneno a Erika começa a atacar o irmão com as estocadas também né com a faca nisso o Omar também se junta a Erika nesse horror todo o Omar ele chega a dizer pra polícia que o Gianluca gritava muito pra irmã e perguntava porque que ela tava fazendo tudo aquilo e ela só respondia que ele já tinha visto o que tinha acontecido então agora ele era uma testemunha e tinha que morrer também eles dão muitos golpes nesse menino e ele não morre ele continuava lutando ele continuava vivo e foi nessa hora que eles decidem colocar o menino na banheira e afogar eu não consegui encontrar gente uma coisa que ficou na minha cabeça se essa banheira já tava cheia de água se era uma coisa que eles já pensavam em fazer com o menino se era um costume da família já deixar uma banheira pronta ou se eles tiveram que encher essa banheira pra daí afogar o menino porque daí gente demora pra encher uma banheira então imagina o quanto esse menino sofreu foi nesse momento que a Erika também disse que eles deveriam esperar o pai chegar pra poder tirar a vida dele também mas o Omar disse que não aguentava mais que ele tava muito cansado e ele não conseguiria ir contra o pai da Erika que era um homem muito mais forte do que ele então ele sai da casa e depois disso que o Omar já tinha saído da casa a Erika faz toda aquela cena começa a gritar muito lá fora e tudo aquilo que eu já contei pra vocês as pessoas da comunidade ficaram muito revoltadas com esse crime claro discussões sobre namoros de adolescentes sobre videogames tudo aquilo que a gente sempre vê quando tem um crime muito midiático o porquê dos porquês o que que fez essa menina fazer tudo aquilo as pessoas sempre querem encontrar uma explicação e a realidade é que não existe uma explicação plausível porque não existe nenhum tipo de justificativa que a gente vai entender um comportamento desse a gente sabe que a gente fica tentando entender isso o porquê disso o porquê daquilo mas é uma coisa que nunca vai entrar na nossa cabeça se a gente falar ah é realmente por causa disso então eu entendo essas pessoas não tem como no diário da Erika eles também conseguiram encontrar que esse crime já era planejado pelo menos uns três meses antes de acontecer e estava tudo ali inclusive até a luva o veneno tudo que eles pretendiam usar durante o tempo que eles estavam presos a Erika tentou algumas vezes conversar com o Omar usando outros presos mas esses outros presos sabiam que ela tinha feito então eles mesmos delataram a Erika para os policiais então ela não conseguiu nenhum tipo de comunicação com o Omar em novembro de 2001 os dois foram levados a julgamento em uma corte juvenil e em dezembro eles foram considerados culpados Omar recebeu 15 anos de prisão e Erika 16 durante esse julgamento a Erika ela continuava não demonstrando nenhuma emoção ela era muito fria muito seca mas tinha horas que ela tentava se mostrar calma se mostrar serena se mostrar uma menina boa a não ser na hora que ela recebeu a sentença aí ela ficou super nervosa e começou a xingar todo mundo e essa era a verdadeira Erika outra coisa que surpreendeu muitos nesse julgamento foi o pai o Francesco porque ele foi a esse julgamento pra ficar do lado da filha no final do julgamento ele abraça a filha e fala que ele nunca iria abandoná-la pode ser um pai que tava tentando se agarrar ali a única coisa que restava da família dele ele não queria perder mais uma filha apesar de tudo que essa filha fez pra ele o Francesco ele foi uma pessoa muito discreta ele nunca deu entrevistas sobre o caso ele nunca falou sobre a filha a não ser assim em alguns momentos desse julgamento mas ele nunca se abriu pra contar como ele se sentia ou o que ele pensava de tudo isso mas é dito que no início ele acreditava que tinha sido o Omar realmente que tinha feito tudo isso e que a filha teria sido só manipulada por ele quando foi provado que a filha que era a mente por trás de tudo isso ele meio que entendeu que aquilo foi um gatilho pra alguma coisa que ela viveu na vida dela e de certa forma ele queria cuidar da filha porque ele se sentia de certa forma responsável por tudo isso que a filha sentiu e até chegar nessa medida totalmente extrema e violenta depois desse julgamento a defesa tentou recorrer dessa sentença e tentou alegar a insanidade da Erika mas pelo que eu entendi isso não foi acatado e na verdade em 2003 saiu o resultado dessa apelação eu não entendo gente muito de direito me desculpe se eu estou falando alguma besteira mas pelo que eu entendi foi isso em 2003 saiu o resultado falando que sim que os dois eram completamente aptos de entender o que eles estavam fazendo que não tinha nada de insanidade e daí pelo que eu entendi teve também uma revisão de pena porque antes o Omar tinha sido condenado a 15 anos agora ele passou a ser condenado a 16 e a Erika que antes era 17 anos passou para 20 anos quando a Erika estava presa é claro que não acontece só com homens muitos pretendentes começaram a escrever para a Erika tinha muitos fãs aquela coisa que a gente nunca entende e ela começou a se corresponder com um cara ele era DJ na época o nome dele é DJ Mario Gugoli eu tive que pesquisar muito para tentar achar uma foto dele aqui e na verdade ele começou a dizer que quando ele era mais novo ele também tinha tido a vontade de tirar a vida dos pais então ele entendia o que ela tinha passado mas que ele não fez isso então ele queria tentar ajudar ela de alguma forma não sei como porque agora ela já fez isso tirou a vida da mãe do irmão então não sei em que forma ele iria ajudar eles chegam a se corresponder por alguns anos e eles realmente acreditavam que iriam ter um relacionamento fora da prisão pelo menos ele acreditava ele chegou a dar entrevistas sobre isso mas pelo que eu vi esse DJ acabou morrendo num acidente de trânsito então esse relacionamento não continuou em 2006 a Erika voltou a ir à mídia voltou aos holofotes porque fotos dela praticando esporte praticando vôlei na verdade saíram na mídia e todo mundo ficou chocado como assim ela está vivendo a vida dela normalmente e a verdade é que a Erika ela estava participando de um projeto de reabilitação de prisioneiros que consistia na prática de esportes então ela podia praticar essas aulas saia da prisão para isso e depois quando acabava ela voltava então quando essas fotos saíram ninguém sabia muito o que estava acontecendo e foi uma revolta geral porque todo mundo não acreditava que ela estava vivendo ali uma vida boa sendo feliz praticando esporte sendo que ela tinha tirado a vida da mãe e do irmão o Omar em 2010 em algumas fontes diz 2010 umas diz 2011 ele saiu em liberdade condicional por bom comportamento ele conseguiu um emprego como barman e começou aí uma vida nova ele se casa ele chegou a dar entrevistas dizendo que ele não tem nenhum ressentimento da Erika e que ele pedia perdão pela participação dele no crime em dezembro de 2012 também aqui tem divergência de fontes algumas dizem 2011 a Erika também foi libertada em liberdade condicional na prisão ela conseguiu se formar em filosofia com nota máxima e dedicou seu diploma a sua família quando ela saiu ela continuou dizendo que ela sempre foi inocente e que a culpa toda tinha sido do Omar ela foi morar com o pai numa casa retirada assim numa fazenda e ela dizia que o que ela mais queria na vida era ensinar outras pessoas mas ela teve muita dificuldade pra encontrar emprego né porque todo mundo sabia do caso dela era uma cidade pequena a região também ali todo mundo conhecia ela então ela foi negada em vários lugares que ela pedia trabalho em outras fontes eu encontrei que ela também quem se casou hoje leva uma vida normal né com o marido se eu não me engano também ela tem filhos e vive aí no anonimato como a gente pôde ver nenhum dos dois cumpriu a sentença completa né os dois foram libertados antes aí em liberdade condicional esse caso é italiano então as fontes são bem escassas sabe não tem assim muitos lugares pra eu olhar normalmente são muitos sites repetidos né as informações mas assim uma coisa que ficou nesse caso foi a motivação assim nunca ficou claro exatamente qual era a motivação se era a liberdade se era dinheiro o que que exatamente era ou se era o simples ódio da mãe e do irmão não se sabe isso sempre ficou no ar tem um lado aí que eu vi em algumas fontes mais psicológico falando que a mãe pra Érica era aquela personificação da perfeição da mulher perfeita que cuida da família que participa de tudo na sociedade que tinha uma formação que foi bem sucedida que tinha um relacionamento bom e ela não era essa pessoa e ela era cobrada pra ser essa pessoa então ela começou a cultivar esse ódio da mãe muito forte dentro dela e ela mesmo chegou a dizer que ela e a mãe brigavam como se fossem irmãs ou seja parecia que existia realmente uma competição entre as duas nessas fontes eu também encontrei análises dizendo que a Érica é muito narcisista então a mãe era como se fosse uma adversária ela queria a atenção só pra ela a atenção principalmente do pai então a mãe era essa adversária e ela também não queria dividir a atenção com o irmão que era esse menino que todo mundo gostava dele era o xodózinho ali da família então também tem as análises dizendo que pode ser um simples ódio da família que não tinha a ver com ela querer ficar para sempre com o Omar dele ser o amor da vida dela que ela só usou o Omar que o Omar foi uma ferramenta para que ela conseguisse se livrar da família e ela justamente foi atrás de um cara que a mãe desaprovaria para isso ela foi atrás de uma pessoa que já ia causar o ódio a discórdia ali dentro de casa então tem várias especulações várias análises sobre esse caso inclusive isso dela falar de dividir atenção com o irmão e falar mal da mãe tinha muita coisa disso nos diários dela e também fica aí no ar esse lance do pai se ela queria fazer isso com o pai ou se ela aproveitou que o pai não estava em casa e ela sabia que eles não conseguiriam fazer nada com o pai o fato é que se isso é verdade ou não a gente não sabe mas no final das contas ficou só ela e o pai se ela queria essa atenção totalmente do pai ela acabou conseguindo esse fato dos imigrantes eu falei bastante aqui no caso porque é uma simples simples não é uma mentira que poderia ter ocasionado algo muito maior ela poderia ser responsável por tirar outras vidas porque a população estava muito enfurecida a sorte que eu acho assim uma sorte entre aspas é que essa investigação durou poucos dias foram três dias mas eu acho que se estendesse muito se essa população ficasse cada vez mais enfurecida com mais raiva a violência poderia acontecer nas ruas contra essas pessoas que não tinham culpa nenhuma desse crime ela aproveitou para acusar pessoas que tinham essa digamos fragilidade de ser imigrantes ali naquela cidade que já eram vistos com maus olhos para acusar essas pessoas e isso poderia ter causado outras mortes porque as pessoas estavam muito muito enravecidas é muito difícil a gente não acreditar que ela era maldosa que ela estava pensando simplesmente no mal e nela mesma nesse caso aqui gente eu não consegui encontrar muitas coisas na verdade não consegui encontrar praticamente nada sobre a criação da Erika como era essa dinâmica dessa família como era a criação dela como os pais agiam com ela quando ela era criança e depois quando ela foi crescendo acho que por esse caso ser italiano eu não consegui muitos detalhes apesar que assisti vídeos em italiano eu estou virando especialista assisti vídeos em outras línguas mas não consegui encontrar aparentemente a família era uma família comum e a Susan que foi a vítima que a mãe ela era uma mãe preocupada com a filha assim como todas as mães que tem essa preocupação de com quem a filha está saindo com quem ela está namorando que a filha precisa estudar que a filha precisa ter outros interesses além do namoro era uma preocupação normal em nenhum lugar eu vi que ela tinha qualquer tipo de comportamento assim tóxico vamos dizer assim com a filha que a filha pudesse usar isso como uma justificativa eu não encontrei nada até porque a gente não tem justificativa você fazer uma coisa violenta dessa com os pais é aquilo que eu falei a gente fica tentando encontrar um porquê encontrar uma uma sujeirinha uma coisa ali que a gente diga assim ah então é por isso porque a gente precisa colocar na nossa cabeça o porquê das coisas e assim eu acho que é até normal a gente nunca vai entender uma atitude dessa uma atitude tão violenta você dizimar ali a tua família a tua própria família a tua mãe o teu irmão e que não tem uma explicação nunca vai ter uma justificativa pra isso nesse caso aqui eu não consegui encontrar nenhuma justificativa plausível nem para a pessoa que cometeu isso sabe por exemplo a Suzane ah ela fez isso porque ela queria o dinheiro e porque os pais eram restritos e porque ela queria a vida dela com o namorado supostamente é uma justificativa dela certo ela deu essa justificativa a gente consegue entender que dentro da cabeça dela tinha um porquê dessas coisas por mais que a gente não concorde com isso mas nesse caso eu não consegui encontrar então a gente só pode aí ficar teorizando nesses caminhos aqui que eu já contei pra vocês se era um simples ódio da mãe se ela queria atenção só pra ela se ela realmente queria um relacionamento com esse menino se era dinheiro não sabemos ficou meio que no ar tudo isso é um crime muito violento também por ser feito assim muito pessoal muito próximo com uma faca que é uma coisa que tem muita relação com o ódio você tem que estar próximo a tua vítima você tem que ir lá e tirar a vida dela realmente com as suas mãos não é como uma arma que você atira de longe e a pessoa morre é mais distante digamos assim apesar dos dois serem horríveis mas nesse caso deu pra sentir realmente o ódio que ela tinha e eu não consigo passar por esse caso sem ficar pensando no menino no Gianluca que tinha 11 anos que era um menino que aparentemente aqui pelas descrições era muito querido e era feliz e ver o que aconteceu com a mãe e depois tudo que aconteceu com ele e ele ainda tentar lutar pela vida porque pelo que a polícia viu não foi algo rápido que esse menino sofreu e ele ficar perguntando pra irmã por que que ela tava fazendo aquilo gente sério isso é atormentador assim de você imaginar e muito muito triste o que esse menino passou e é claro né eu já comentei durante o vídeo aqui as semelhanças do caso da Suzane tem muitas semelhanças até o comportamento dos dois depois do crime e também o caso que eu trouxe aqui da Jennifer Pan é o caso mais longo que eu tenho aqui do canal depois assistam lá se vocês quiserem nesse caso da Jennifer Pan sim eu consegui muitas informações sobre a vida dela sobre a criação e tudo mais eu mostrei muito assim tem muita coisa não com uma forma de justificativa eu apenas relato os fatos da vida dela apesar que algumas pessoas interpretam errado eu apenas relato os fatos depois conto o ocorrido no final do vídeo eu sempre falo a minha opinião e eu falo que não existia justificativa pra ela fazer o que ela fez mas algumas pessoas ainda acham que eu fico defendendo ela mas ok vão assistir lá é um vídeo bom e até no caso da Jennifer Pan tem várias similaridades assim até dela estar no quarto dizer né que ela estava no quarto escutando música e quanto acontecia a Jennifer tem alguma coisa parecida com isso só que eu acho que no caso dela era uma TV ah eu estava no meu quarto assistindo TV então as histórias se repetem né e isso é muito triste a gente saber que provavelmente vai acontecer de novo com alguma família em algum lugar e crimes familiares eles sempre chamam atenção né porque a família de uma maneira geral independente de como for a sua família como ela é formada quais são as pessoas dessa família ou se a sua família é um monte de amigo seu mas você considera como família a família em si ela é algo que a gente sempre quer proteger a gente sempre quer cuidar e essas pessoas destroem isso né então é muito difícil sempre quando eu pego casos assim que uma família inteira é destruída e é isso para o caso de hoje gente eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de ver se vocês estão com a notificação ativada gente o YouTube não está entregando os meus vídeos ou vocês vão lá no meu canal clica em vídeos e dá uma olhadinha em quais vídeos vocês não assistiram vão lá maratonar porque eu estou postando toda terça-feira às 19 horas eu sempre estou aqui então se eu não estou aparecendo aí na sua página principal do YouTube clica lá no meu canal e vai ver qual vídeo você perdeu tá bom eu espero vocês terça que vem aqui às 19 horas tchau